Olá, Arteiras e Arteiras, tudo bem com você? Espero muito que você esteja bem. Eu e Manu hoje vai ensinar você a fazer essa linda flor natalina, né Manu? Então, se o pessoal gostar, o que é que ele faz? Deixe o seu like, se inscreve no canal e bora começar. Vai começar, uou! Beijo! Tchau! Beijo! Beleza, esta flor natalina feita com EVA e essas bolinhas de isopor aqui com glitter. Tá, meus amores, ó, já deixei aqui alguns moldes já recortados. O molde vai ser da pétala esse molde aqui, iremos usar cinco moldes, já fiz dois aqui, vou fazer os outros três aqui com vocês, tá? O que eu fiz? Passei esse molde aqui para o EVA vermelho, lembrando que você pode fazer também com EVA com glitter, que fica bonito também. Vou recortar aqui junto com vocês. É bem fácil, tá? Vamos usar o EVA vermelho, o verde, arame, né, ó, esses arames fininhos. E essas bolinhas aqui, ó, que eu tirei de um arranjo que eu comprei, que ele era bem pequenininho. Aí, eu arranquei, né, coloquei um pouquinho de cola quente, furei, coloquei um pouquinho de cola quente e coloquei o mesmo araminho, só para ele ficar maior aqui o tamanho e a gente conseguir facilitar para colocar na flor. Então, aí, eu coloquei, reservei três bolinhas dessa, tá? Vou recortar aqui junto com vocês, ó. Lembrando a você que no nosso vídeo, eu queria postar todo dia vídeo de decoração de Natal. Após esse vídeo aqui, já tem um vídeo de pano de prato, porta-pano de prato bem bonito, que vou gravar para vocês, tá? A demora é só eu finalizar esse aqui para mim já começar o outro vídeo, tá bom? Todo dia eu vou estar postando, ó. Esse aqui já fizemos... Quatro, cinco pétalas. Vou pegar aqui o arame. Esse araminho aqui, ele tem mais ou menos uns 15 centímetros, ó. Vou passar nenhum aqui. Ah, esqueci de falar a vocês que a gente vai precisar também da pistola de cola quente, tá? Só para a gente fazer essa... Passar um fio de... De refio aqui. Para ajudar a gente na hora de moldar. Deixa eu esfriar um pouquinho. Vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui nas quatro folhas. Quatro pétalas e já volto aqui para mostrar a vocês, tá? Ó. Vamos lá. 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 Obrigado. Nas folhinhas, a gente vai usar três folhinhas dessa, tá? É o mesmo molde da folha. Eu já fiz nenhum aqui, e vou fazer aqui os outros dois, tá? Lembrando de você colocar o arame nessa parte verde aqui, sem o brilho, tá? Porque é a parte que vai ficar pra baixo. Então, a parte mais bonita que fica pra gente ver é a que tem o brilho, né? Essa flor fica linda se você fizer arranjo pra mesas, pras mesas de Natal. Tá lindo. Cortar aqui mais um pedacinho do arame. Esse arame é bem baratinho. Você consegue achar ele em lojas que tem materiais pra artesanato. Só tenho cortado dois, vou cortar mais um aqui. Se eu cortei, eu não tô achando aqui. Eu faço aqui com vocês aqui rapidinho. Posiciono o molde aqui, só faz o contorno. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos. Olha só que maravilha, gente. Surpresas que Deus nos proporciona. Cada dia tá chegando pessoas novas. Seja bem-vinda. Bem-vindo. Temos meninos e meninas no nosso canal. E você seja bem-vindo. Tchau. 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 Obrigado. Agora vamos pegar as três bolinhas aqui, ó, vamos juntar, assim, e vamos pegar aqui as pétalas das folhas, da flor, fazer isso aqui, ó, uma, vou colocar ela mais pra cima, aqui, duas, três, três, né, quatro, peraí, Manoelio, depois você mostra, pessoal, tá? Cinco. Aí a gente pega uma folhinha dessa aqui, dá um nozinho aqui por trás, ó, só pra prender tudo. Coloca eles bem dentro pra ele ficar bem preso aqui, ó. E a gente agora vai fazer essa abertura aqui nas pétalas, ó. O bom do arame é que você consegue moldar, né? Eu até vou aproveitar essa bolinha que Mano pegou aqui. Dá aí, Mano, essa bolinha. Eu vou fazer uma aqui pra ficar mais bonita, né, com... A Mano tirou uma bolinha. E eu vou fazer mais um aqui, olha que lindo que já tá ficando. Acho que se eu colocar cinco, fica bonito aqui, né, Mano? Ó, ela cortou, aí eu só tiro esse palitinho que já tava, coloco aqui um pouquinho de cola. E colo aqui um pedacinho de arame, ó. Coloco um pedacinho de arame. Aí com a tesoura, fecha aí a tesoura, Mano. Acho que cinco tá bom, né, Mano? Vamos fazer com cinco. Vamos arrasar nessa flor natalina. A época mais linda do ano. Vou colocar aqui dentro, ó. Tenta encaixar aqui. Ó, Mano, que lindo que tá ficando, Mano. Vai ficar bonita com cinco. Ó. A Mano põe essa aqui no meio. Listo. Ó, que lindo. Mano, então a gente fazer igual isso a esse. Agora, Mano, vamos pegar as folhas e vamos juntar aqui. Por quê, mãe? Pra ficar mais lindo ainda. Vamos pegar a outra aqui. Ah, tem uma aqui, ó. Olha, pessoal, que lindeza. E a outra aqui desse lado. Juntou aqui. Vamos fazer essa volta aqui, Mano, ó. Prender aqui tudo. É tudo, né, mamãe? Prender tudo. Prendeu. Agora nós vamos pegar. Gente, que lindeza. Linda, linda, linda. Olha isso. Vou tirar aqui... Uma tirinha desse EVA verde com glitter. Só pra gente fazer... Esse acabamento aqui desse pedacinho aqui, pra não ficar se mostrando. Aí a gente cobre esse acabamento, tá? Uma tirinha assim de mais ou menos meio centímetro. Você pode também passar aquela fita floral. Fica bonito também. Ó, essa bolinha pode deixar aqui. Ó, vou só esticar ela assim pra ela ficar bem moldável. A gente vai passar aqui, ó, um pouquinho de cola. Moldando. Perceba que eu tô apertando ela um pouco, pra ela ficar bem firme. E vou descendo assim, ó. Tipo diagonal. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E a gente vai descendo com ela até... Cobrir todo esse ferrinho. Vou passar outro pouquinho de cola. Nossa. Todo ano eu faço, todo ano eu me apaixono por essas flores de Natal. Linda, linda, linda. Ó, tá esse excesso. Ó. Vou passar aqui. Ó, gente, olha que linda. Que linda, que linda, que linda. Quinta é essa? Não, é só cinco mesmo. Olha, meus amores. Fala se não ficou linda. Deixa eu afastar a câmera pra vocês verem de longe, ó. Ficou assim a nossa flor. Natalina, lindeza. É. Tá bonita com cinco. Ó. O bom do arame que a gente consegue moldar elas, né? Ou abrir, ou fechar mais, ó. E foi assim, meus amores, a nossa flor. Eu espero muito de coração que você tenha gostado, porque eu amei fazer. Não se esquece de ajudar a gente com o seu joinha, com o seu comentário, tá bom? E se você puder ir lá nos vídeos que eu já tô fazendo de Natal e dar aquele joinha, dar aquele comentário, eu agradeço muito de coração, tá bom? Agora eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque eu tenho um vídeo do porta-pano de prato, que tá lindo também. E já vou gravar e mostrar pra vocês. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!